Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei das Terceirizações é aprovada na Câmara dos Deputados. Doenças de chagas faz 26 vítimas este mês aqui no Pará. Conheça algumas frutas exóticas da culinária amazônica. Cine Olímpia comemora 103 anos de história em Belém. E a festividade em honra a São Jorge aqui no bairro da Marambaia, em Belém. Hoje é quinta-feira, 23 de abril, dia de São Jorge e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias desta quinta-feira com a discussão do projeto de lei que regulamenta as atividades de terceirização no Brasil. A medida tem gerado polêmica e manifestações por todo o país. Nossa equipe conversou com o Juiz Federal do Trabalho para entender melhor o projeto. O projeto de lei 4.330 de 2004 prevê a contratação de serviços terceirizados para qualquer atividade de determinada empresa, sem estabelecer limites ao tipo de serviço que pode ser alvo de terceirização. O que assusta aí é que se esta grande empresa tem grandes vantagens sociais e trabalhistas para os seus empregados, e se ela puder terceirizar esta atividade fim, a empresa terceirizada de uma outra categoria profissional, com aqueles trabalhadores que virão prestar serviços para a empresa tomadora de serviços, esses trabalhadores terceirizados não terão a mesma equivalência de direitos dos trabalhadores empregados da empresa contratante. Então isso assusta de fato. O projeto de lei, da forma como está redigido hoje, assusta muitos trabalhadores. Prova disso são as inúmeras manifestações realizadas em todo o país nos últimos dias. Se é aprovada, a lei trará vantagens e desvantagens, mas sua implementação trará muitos problemas. Então vai haver aí uma relação entre empresa contratante e empresa contratada. Esta relação entre empresa contratante e empresa contratada, no meio vai existir um trabalhador. Então até haver o ajustamento desta situação, se o projeto de lei for aprovado como está se apresentando, certamente teremos muitos problemas trabalhistas e muitos problemas previdenciários. Uma das questões é a gente encarar o projeto com a preocupação de que ele não desconstitua direitos sociais fundamentais, como o direito ao trabalho, como o direito à previdência. O texto não usa os termos atividade fim ou atividade meio, permitindo a terceirização de todos os setores de uma empresa. Quem não concorda com o projeto argumenta que isso provocará a precarização de direitos trabalhistas e dos salários, o que não pode acontecer. No momento, o que se apresenta é o risco de desregulamentação dos direitos trabalhistas e previdenciários. E desregulamentar regras mínimas de direito do trabalho e de direito previdenciário é ofender direito fundamental. Direito fundamental na Constituição brasileira não pode ser violado. Então, a grande preocupação é que este projeto de lei, de terceirização da atividade fim, não viole direitos fundamentais. O texto apresenta vantagens e desvantagens aos trabalhadores e necessita de uma maior discussão. Se for aprovado como está, uma das coisas que podem ser reputadas como negativas é exatamente a possibilidade real deste tratamento desigual entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa prestadora de serviços, quando forem de categorias profissionais diferentes. Naquela hipótese em que esta grande empresa tem grandes vantagens sociais e trabalhistas para os seus empregados, e a empresa terceirizada, que é de uma outra categoria profissional, com seus empregados, vai realizar os mesmos serviços daqueles empregados, da empresa tomadora de serviços, mas não terá os mesmos direitos e a mesma equivalência salarial. Uma vantagem que poderá acontecer é, se os empregados desta empresa terceirizada forem da mesma categoria profissional dos empregados da empresa tomadora de serviços, esses empregados da empresa terceirizada serão representados pelo mesmo sindicato profissional dos empregados da empresa tomadora de serviços. Significa o que é isto? Que eles terão a equivalência de direitos. Então, essa pode ser uma vantagem. E após intensas discussões, a Câmara concluiu ontem a votação do projeto de lei da terceirização. Apesar da intensa campanha do Partido dos Trabalhadores e da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, o plenário manteve o ponto de maior polêmica da proposta, a permissão para terceirizar qualquer atividade. O projeto agora segue para a votação no Senado. Agora um alerta aos consumidores da tarifa social. Os consumidores beneficiados com a tarifa social para que façam o recadastramento de dados no Cadastro Único. Segundo a Celpa, os clientes devem se dirigir até o centro de referência de assistência social mais próximo de sua residência antes do 1º de maio. Mais informações com Tâmila Almeida. Marcos, segundo a Celpa, os clientes devem se dirigir ao centro de referência de assistência social mais próximo de sua residência até o dia 1º de maio. Após essa data, os clientes que não tiverem atualizado os seus dados perderão o benefício. Para se cadastrar, os beneficiários devem ir ao Crais de Belém ou Ananindeua com os seguintes documentos. RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento dos filhos beneficiados e carteira de vacinação das crianças menores de 5 anos. Tâmila Almeida, Paro, Nazaré Notícias. E ainda sobre a Celpa, uma sessão vai discutir os reajustes no preço da conta de energia elétrica no Pará. Propostas por deputados paraenses, o consumidor também poderá acompanhar a discussão na Assembleia Legislativa do Pará nesta sexta-feira. Além da própria concessionária de energia elétrica, participarão representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que será questionada quanto aos consecutivos aumentos na conta de luz do povo paraense. Atenção aos eleitores com pendências no título. O prazo para regularizar a situação na Justiça Eleitoral termina na próxima semana. Cidadãos que passaram mais de três eleições sem votar devem comparecer ao cartório eleitoral até o dia 4 de maio para justificar a ausência ou pagar multa correspondente. Os eleitores podem verificar se o título será cancelado no site da Justiça Eleitoral, que é www.tse.jus.br. Pessoas menores de 18 anos e maiores de 70 não precisam regularizar o título, já que o voto é facultativo. Segundo a Justiça Eleitoral, quem tiver o título cancelado não pode tirar passaporte ou carteira de identidade e fica impedido de receber salário de emprego ou função pública. Um levantamento feito pela Prefeitura Municipal de Macapá apontou que dos 130 mil lotes urbanos da capital, cerca de 90 mil não estão regularizados. O número representa 70% do total de terrenos e imóveis da cidade. Desde 2012, o órgão iniciou um programa de regularização, mas até o início de 2015, apenas 3 mil lotes foram legalizados. O levantamento apontou que, em grande parte dos casos, as famílias que residem em lotes não legalizados possuem apenas uma posse da área e não a propriedade do terreno. E agora vamos falar de saúde. A doença de Chagas apresenta fácil transmissão na região amazônica devido sua forma de contágio. Somente neste mês de abril foram diagnosticados 26 casos da doença. O número é baixo, porém deixa o Estado em alerta. A doença de Chagas é uma patologia infecciosa que é transmitida pelo barbeiro e se não for tratada corretamente, pode levar o paciente à morte. A doença de Chagas é uma infecção aguda causada pelo protozoário chamada de tripanosoma clusis e transmitida por um inseto que a gente comumente chama de barbeiro. Por que barbeiro? Porque ele muitas vezes, logo que foi Carlos Chagas descobriu, ele viu no rosto das pessoas. Então foi chamado no interior de barbeiro porque ele picava no rosto. E através dessa picada, misturando urina e fezes, através de uma solução de continuidade, é que o tripanosoma, esse protozoário, entra na corrente sanguínea e vai causar doenças. Além da picada do inseto, a forma mais comum de adquirir a doença aqui na região amazônica é por meio da ingestão do açaí infectado. Muitas vezes o barbeiro é macerado junto com o açaí. É batido na máquina junto com o açaí. Se ele estiver infectado, obviamente, esse açaí vai estar contaminado e vai infectar alguém. O barbeiro, como todas as frutas, produz gás carbono, ele vai atrás pensando que é sangue. Então vai entrando dentro daquele paneiro e, obviamente, ele vai defecar por lá. O paciente que for diagnosticado com a doença tem os sintomas característicos e o tratamento é específico, como explica o doutor. A doença de Chagas, ela consegue ter uma febre contínua há mais de 10 dias. Uma febre que não chega a ser muito alta, mas é uma febre. E o infarto cangreonal, ou seja, aquelas glândulas que aparecem no pescoço, nas axilas, na inguinal também, que a gente chama de íngua, na região inguinal. Então, esses carocínios que a gente chama que estão tomando efeito por causa da infecção, é um sintoma muito sugestivo de quê? Aquele que bebeu o açaí. O tratamento, nós temos o benizazol, que todo médico de lá do barro Barreto tem certeza que sabe tratar esse paciente. Não basta o paciente, ou não é permitido que o paciente ou outro colega médico venha a implicar outro medicamento. Na região amazônica, cerca de 99% dos casos são adquiridos pela Via Oral. Com isso, a CESPA realiza ações para evitar o aumento da doença. Nós estamos trabalhando através disso, de cursos, de informações mais precisas, e com esse kit que o governo deu para que todos os batedores possam adquirir esse kit e evitar essa doença e evitar a morte. Então, é preciso que a vigilância sanitária, principalmente dos municípios, esteja atento para isso, para cobrar, para a gente diminuir, não só a mortalidade, mas a doença em si. Porque ano passado deu 156 pessoas doentes. É caro demais para o Estado, além de levar à morte duas pessoas. A orientação da Secretaria Estadual de Saúde Pública é para que a população fique atenta e que faça o consumo de um açaí com qualidade. A prevenção mais adequada é não comprar açaí de qualquer loja que venda. É preciso que você olhe a higienização desse açaí. O governo gastou muito dinheiro e ainda está gastando e orientando através dos nossos cursos e também de um kit que nós fizemos, que tem um temortato, tem as bandejas de alumínio, tem aonde você aqueceu o açaí por 10 segundos, é o suficiente para matar todo e qualquer parasito que esteja dentro desse açaí. E ainda falando de saúde, o município de Alenquer, no oeste do Pará, registrou 20 casos de dengue confirmados em menos de duas semanas. E a tendência é que este número fique ainda maior. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o resultado de 18 exames sorológicos que foram enviados a Belém para análise. Para combater o avanço da doença, os agentes de saúde têm encontrado dificuldades durante as visitas às residências devido à resistência dos proprietários em deixá-los entrar. As visitas são necessárias para que sejam detectados novos focos do mosquito. A Secretaria de Saúde pediu apoio da Câmara de Vereadores e de outras secretarias municipais para combater a doença. Hoje é comemorado um dos santos mais populares da Igreja, São Jorge. Por todo mundo, o Santo Guerreiro recebe homenagens. Aqui em Belém, a paróquia localizada no bairro da Marambá está em festa desde o início da manhã. Carolina Guimarães tem mais informações. A paróquia está em festa desde o início da manhã, há pouco tempo. Nós acompanhamos uma missa que foi transmitida pela rede Nazaré de televisão. E aqui ao meu lado está o Padre Gilvan, ele que é o paroco dessa paróquia. Padre, essa é a única paróquia da Arquidiocese de Belém que em honra a São Jorge, né? Sim, é a única, é uma devoção que está aqui na Marambáia, já vai para 50 anos. O decreto de criação da paróquia São Jorge foi em 1968. A gente já está se preparando para 2018 celebrar os 50 anos de criação dessa paróquia. Agora, é uma devoção, na verdade, São Jorge é um santo de devoção no mundo inteiro. Ele é um dos santos mais populares da Igreja Católica. De onde vem toda essa devoção? Então, São Jorge viveu no final do século III da Era Cristã, início do século IV. Por isso, a devoção se espalhou pelo mundo inteiro como aquele santo que luta contra o império do mal. A imagem de São Jorge aparece, ele abatendo o dragão, uma lança abatendo o dragão, que é justamente a luta do cristão para vencer todo tipo de mal. Daí, a procura por São Jorge, as pessoas que querem, no dia a dia, lutar contra os males da vida, os dragões, que tanto afetam o nosso povo. São Jorge é o intercessor contra todos os males. As pessoas recorrem muito a São Jorge pedindo proteção para se fortalecer, para enfrentar o dia a dia. Sim. Nós, no dia a dia, temos esse embate. Não podemos dizer que tem uma guerra do bem contra o mal, mas nós lutamos sempre para não praticar o mal e para ter força de fazer o bem. Aqueles que acorrem pedindo a proteção de São Jorge durante a festividade do Padroeiro, é nesse sentido. São pessoas de fé, homens, mulheres, crianças, que vêm pedir a proteção de Deus pela intercessão de São Jorge e uma força, uma graça necessária para vencer todo tipo de mal. Agora, Padre, desde o início da manhã, a gente está acompanhando, as pessoas vêm, participam dessa festividade, participam dos momentos de oração, da adoração. A paróquia tem 50 anos, é a única paróquia dessa devoção e é uma participação muito grande da comunidade e dos paróquianos nesse sentido. A cada ano, a gente percebe um aumento ainda maior de pessoas da cidade de Belém, cidades vizinhas que vêm para cá no dia de São Jorge. Desde muito cedo, nós temos aqui visita de pessoas, os paróquianos todos, e depois, durante todo o dia, a festividade se estende. Hoje, a igreja fica aberta o dia inteiro para adoração, para visita, para acolher os nossos peregrinos e visitantes devotos de São Jorge. Marcos, tem uma pergunta? Pois é, Carolina, e pergunta para o Padre, como é que ele vê a devoção de São Jorge no bairro da Marambá e como ela se estende aqui na região, principalmente aqui no Pará? O Marcos quer saber lá no estúdio, como é que o senhor vê a devoção de São Jorge aqui no bairro da Marambá e de que maneira que ela se estende no estado do Pará? Eu já estou aqui para o quarto ano, celebrando a festividade. Para mim, foi uma surpresa, mas desde o primeiro ano, a gente percebe uma presença bonita de pessoas, tanto aqueles que fazem parte da ação pastoral da paróquia no dia a dia, como outras pessoas de outras comunidades, de outras paróquias. É uma devoção que leva as pessoas a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo, a centralidade da nossa fé. E dentro desse ano, o ano eucarístico, nós estamos proporcionando uma hora de adoração, um momento de adoração, e o dia de hoje, o dia todo, o Santíssimo Sacramento fica exposto para a adoração dos nossos fiéis. É também um pedido para esse ano eucarístico, esse ano de oração. Sim, sim. Nosso assobício, Dom Alberto, tem pedido que as festividades todas vessem sobre o ano eucarístico, porque nós estamos aí às portas de celebrar os 400 anos de Belém, o Congresso Eucarístico Nacional, então o nosso povo se prepara na festividade para viver, assim com muito amor, o sacramento da eucaristia. Agora, Padre Gilvan, quem veio aqui na festividade percebeu que ali atrás não tem mais aquela imagem de São Jorge. O que foi que aconteceu? Então, o nosso assobício Dom Alberto e também os bispos auxiliares, com muito zelo pastoral, nos orientaram a retirar essa imagem do interior da igreja e colocá-la num outro lugar mais apropriado, porque o espaço litúrgico da igreja não comportava aquela imagem do seu tamanho. Então, nós obedecemos essa orientação de Dom Alberto, a imagem foi retirada e colocada numa sala própria, ela foi reformada, está muito bonita e acreditamos que a igreja também ficou mais bonita para rezar. Padre Gilvan, muito obrigada por conversar conosco. Nós acabamos de falar com o Paroco aqui da Paróquia da Marambaia, Paróquia de São Jorge, lembrando que essa festividade se estende aí até o dia 26, Marcos. Então, quem quiser vir ainda pode participar dessa festividade. E você acompanha ainda nesta edição algumas frutas exóticas da culinária amazônica. Cine Olímpia comemora 103 anos de história em Belém. E voltaremos a falar sobre a festividade de São Jorge aqui no bairro da Marambaia. O Nazaré Notícias volta já. Voltamos com o Nazaré Notícias agora falando de sabores regionais. A Amazônia possui uma variedade de frutas, verduras, ervas e peixes típicos aqui da região amazônica. Porém, a maioria das pessoas desconhece esses alimentos, principalmente as frutas. A Feira do Verupeso em Belém tem inúmeras frutas. Muitas são consideradas exóticas por ser desconhecidas da população. A Najá, o Mari, Rambotã e Mangostão são umas das várias frutas exóticas que podemos encontrar na feira e que são comercializadas com frequência. Porque elas dão só uma vez no ano. Então as pessoas já ficam esperando que chegue essa fruta que é para comprar. O pessoal daqui do Pará mesmo eles compram bastante porque essas frutas assim como servem para a gente comer servem para os bichinhos também. Macaquinho, papagaio, essas coisas, tudo gosta de Najá, de Tucumã. Só o Rambotã e Mangostão não. Esse quem gosta é criança. O Rambotã, então, as crianças gostam demais. Esta feirante explica as características de cada uma. Olha, a Najá é uma fruta que tem muita gordura. Isso é uma fruta gorda. É, que tem muito óleo. A gente chama gorda, mas ele tem oleosa, sabe? Então a Najá, ele serve até para combustível. O Mari é do quase mesmo jeito. Tem muito óleo também. É, tem um sabor bom, só que tem pouca massa. Mas até o caroço a gente vende. Ah, o Mangostão, olha, tem dificuldade até para pegar a semente porque a criança vai comer o Mangostão e não acha a semente, come com tudo. O Rambotã a gente ainda consegue pegar a semente. Porque a gente tem que aproveitar aqueles que é algum que estrago para tirar a semente. Senão a gente não consegue plantar ele bastante ou vender para quem quer porque tem dificuldade. É por isso que ele não é uma fruta que dá muito. Ele dá e até para terminar a safra. Aí acaba. É rápido que acaba. E é uma fruta muito saborosa. Todo mundo gosta. Frutas como o Ingá, Cupuaçu, Tucumã e Camapu também são consideradas frutas exóticas e sempre atrai clientes. Esta professora conta que sempre se interessou pelas frutas exóticas e que faz pesquisas para ver os benefícios de cada uma. Para ver quais são as funções, se faz bem, se faz mal, porque as pessoas dizem que algumas frutas faziam mal. Eu fui pesquisar para ver se fazia realmente mal. Mas até hoje não. Só é benefício. Desde criança eu sempre gostei muito dessas frutas. E aí quando chega a época, eu sempre venho aqui no Veiro Peso, nas feiras perto da minha casa para ver se tem, para comprar e comer. Só eu que gosto na minha casa de algumas frutas. Se bem que as minhas irmãs elas comem essas frutas também, mas eu acho que eu sou mais assim, fissurada por elas. eu vou atrás. Vou, compro, levo para elas, eu como. O Pará concentra parte dos casos de assassinatos por conflito agrário no Brasil, segundo o mais recente levantamento da Comissão Pastoral da Terra. Em 2014, das 36 vítimas registradas no país, nove mortes ocorreram no Pará. Historicamente marcado por crimes ligados a conflitos agrários, o Pará apresentou crescimento de 50% no número de assassinatos. Foram seis casos em 2013, contra nove em 2014. De 15 tentativas de assassinato em 2013, o número saltou para 56 em 2014, crescimento de 273% no Brasil. E falando em violência, hoje a Assembleia Legislativa do Pará tem uma audiência pública que debate soluções para a superlotação em prisões do Pará. O objetivo é firmar termo de compromisso para solucionar o problema. Entidades ligadas ao sistema carcerário discutem o tema Sistema Prisional Paraense, soluções para a superlotação e rebeliões. Aliás, rebeliões. No mês de fevereiro, foram registradas rebeliões em sete casas penais do Pará, a maioria na região metropolitana de Belém. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Na capital paraense, a previsão é de chuva e trovoadas de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 32. Em São Luís, no Maranhão, o tempo é chuvoso com curtos períodos de sol. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 29. E em Macapá, no Amapá, o tempo é nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 32. E ainda falando sobre clima, ontem falamos aqui no Nazaré Notícias sobre a cheia do rio Tapajós, em Santarém. Hoje, a Defesa Civil Municipal e a Secretaria de Trânsito vistoriaram vários pontos da Avenida Tapajós cobertos pela água. A vistoria deve apontar-se a necessidade de interditar algum trecho ou fechar apenas um dos lados da via. O nível do rio atingiu, nesta quarta-feira, 7,42 metros, que corresponde a 32 centímetros acima da cota de alerta, que é de 7,10 metros. Técnicos de enfermagem podem participar de um curso de capacitação em clínica oncológica e médico-cirúrgica no Hospital Alfir Loiola, aqui em Belém. O curso oferece aperfeiçoamento profissional durante três meses com carga horária total de 360 horas e emissão de certificado. Tamila Almeida tem os detalhes. Marcos, este curso oferece o aperfeiçoamento do profissional. Terá duração de três meses com uma carga horária de 360 horas e mais a emissão de certificado ao final do curso. Para a inscrição, os interessados devem comparecer de 8 ao meio-dia no Auditório Luiz Geolais no Hospital Alfir Loiola, que fica localizado na Avenida Magalhães Barata, número 992, em São Brás. Os documentos devem ser carteira do Conselho Regional de Enfermagem com anuidade quitada, carteira de identidade e foto. São 60 vagas e a taxa de inscrição é no valor de R$ 30,00. Para mais informações, é só entrar em contato pelo número 3265-6607. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. 22 de abril, recordamos o dia do descobrimento do Brasil e um dos clássicos sobre a chegada dos portugueses ao litoral baiano será exibido hoje à noite no Jardim do Museu de Arte Sacra, aqui em Belém. A apresentação marca o retorno do projeto Cinema ao Ar Livre. O filme O Descobrimento do Brasil em forma de narrativa épica traz textos extraídos da carta de Peruvar de Caminha e conta a chegada da frota portuguesa às costas brasileiras em 1500. A exibição é aberta ao público. Em Rondônia, o Ministério Público Federal determinou que os livros escolares devem ser revisados antes de ir para as mãos dos alunos. Caso a recomendação não seja cumprida, o MPF tomará medidas judiciais. Para evitar o uso de conteúdos inapropriados nas escolas públicas de Rondônia, o Ministério Público Federal recomendou à Secretaria Estadual de Educação criar um grupo para avaliar as obras enviadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola. A Seduc foi autorizada a selecionar o grupo temporário ou contratado. A ideia é que o material seja dividido de acordo com a faixa etária e a relevância do conteúdo, permitindo que os educadores de todas as formações façam uma análise completa para a destinação das obras. E falando em livro, de 29 de maio a 7 de junho, o Angá recebe a 19ª Feira Panamazônica do livro, que este ano terá como país homenageado o Japão. O patrono será o escritor Ariano Suassuna. O evento vai ocupar uma área de 24 mil metros quadrados, que vão receber 219 estandes. A escolha do país homenageado celebra a imigração japonesa no Brasil, iniciada no século XX. E agora uma nota de pesar. Faleceu ontem aos 82 anos no Rio de Janeiro o desembargador aposentado Felício de Araújo Pontes, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará e ex-membro do Tribunal de Justiça do Estado. Felício Pontes estava internado em um hospital particular na capital carioca em tratamento contra a pneumonia natural de Abaetetuba. O magistrado se aposentou em 2003 aos 70 anos. As despedidas e homenagens ao desembargador estão sendo realizadas na capela do Maxi Domini na Avenida José Bonifácio aqui em Belém. E voltamos da paróquia de São Jorge no bairro da Marambaia onde acontece a festividade do padroeiro. Caroline Guimarães acompanha o dia de homenagens. Caroline. É isso mesmo Marcos e a gente acompanha também a devoção das pessoas a esse santo que é tão popular. Aqui ao meu lado está o Ricardo o Roberto perdão. O Roberto ele trabalha aqui na paróquia há 20 anos dedica todo esse trabalho é na verdade uma questão de devoção, né? Com certeza. A devoção a São Jorge ela vem desde a minha infância, né? Nasci aqui a paróquia onde fui batizado onde recebi os primeiros sacramentos então realmente onde eu me encontro com uma igreja aqui na paróquia realmente então é muito tempo já trabalhando e dedicando em vários aspectos aí. Agora como começou essa história de devoção? Bom, na verdade foi na minha infância né? Toda a minha família mora aqui no bairro aqui na rua da igreja mesmo então foi passando de avó pra mãe de mãe pra mim e aí eu fui depois pegando realmente uma consciência e aí procurando conhecer a história de São Jorge procurando me envolver mais também né? Depois dos 15 anos do Sacramento do Crismo eu comecei a realmente participar mais ativamente aqui na Guarda de São Jorge depois outros grupos e agora eu tô aqui coordenando a liturgia da paróquia, né? Ajudando o padre nisso. Na verdade a paróquia é a comunidade que despertou isso em você e você mantém isso através do seu trabalho. Exatamente é então desde que o padre Gilvão me fez o convite pra poder coordenar a liturgia nós estamos numa atividade muito intensa desde a Semana Santa algum tempo atrás e começando desde o dia 14 a própria festividade então tudo o que envolve celebrações tudo o que envolve as missas os cantos ou seja toda essa logística eu tenho ajudado o padre Gilvão e principalmente nesse ano eucarístico estamos aqui com a oração Santíssima o dia todo a pedido do próprio padre Gilvão pra que nós pudéssemos unir a devoção a São Jorge e a devoção também ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia Então a gente pode dizer que toda essa festa que a gente está acompanhando pela televisão tem participação sua também como é organizar uma festividade a São Jorge? É realmente na verdade tem a minha participação mas a coordenação ela é muito mais ampla são muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo e no que diz respeito à própria liturgia realmente é um orgulho é cansativo realmente é bem desgastante mas quando nós vemos os frutos vemos as pessoas participando participando da missa das celebrações é aquele cansaço passa não é? É realmente o nosso pagamento é isso realmente servir ao Senhor na comunidade dos irmãos e irmãs também Muito obrigada por suas informações e são muitas as histórias de devoção encontradas na verdade as pessoas tem essa devoção muito forte aqui na comunidade participam bastante aqui ao meu lado por exemplo está o Mariano Mariano você já participa há 10 anos aqui da paróquia Sim já são quase 11 anos de paróquia e eu sempre digo que tudo que eu conquistei na vida aconteceu por causa pelo fato de eu estar aqui então eu sempre digo principalmente para os mais jovens que é muito importante a vivência em comunidade numa comunidade religiosa sobre a proteção de um padroeiro sobre o auxílio de tantas pessoas que tem uma experiência religiosa mais profunda então eu tenho 27 anos e há 10 anos aqui desde os 17 anos aqui na paróquia aprendi muito a minha vida foi pautada muitas vezes pelas questões que é que acontecem aqui dentro da paróquia pelo que a gente ouve pelo que é ensinado através do ensinamento bíblico religioso litúrgico então tudo que já conquistei na vida tem esse mérito da paróquia viver a paróquia é algo importantíssimo para a minha vida faz parte da minha espiritualidade faz parte do meu dia a dia todo esse ritmo anual que a paróquia vive e a gente hoje está celebrando São Jorge que esse é um momento fortíssimo é um momento de graça é um momento cultural é um momento religioso é um momento de crescimento é um momento que a gente olha um pouco mais para dentro de nós mesmos e vamos rever a nossa vida olhar para São Jorge olhar para nós e ver como é que nós estamos vivendo como é que nós poderíamos viver melhor a nossa fé a nossa espiritualidade o nosso ser católico a partir do exemplo da vida de São Jorge então isso são coisas que a gente vai construindo a conversar é um processo lento a gente ainda tem muito que melhorar nós quanto comunidade individualmente mas a gente tem aqui é a única paróquia de São Jorge da Arquidiocese de Belém a gente tem essa graça a gente tem a alegria de ver quantas pessoas no dia de hoje vêm visitar a nossa paróquia e isso é muito bonito isso deixa a gente assim numa felicidade imensa de participar dessa festa de contribuir de algum modo porque para a gente enfim não importa se estamos na coordenação ou não estamos o importante é ajudar de alguma forma e a gente dá um jeito hoje não é feriado a gente acaba dando um jeitinho trocando horário de trabalho isso, aquilo, outro e acaba fazendo o nosso feriado no dia de hoje um feriado religioso né então eu acho que isso também a gente só vai conseguindo ao longo do tempo ao longo do crescimento na fé ao longo de tantas festividades que a gente já viveu e é bonito isso é ver que a cada ano essa igreja tem mais pessoas isso é muito legal muito obrigada Mariana é muito bonito e muito importante ouvir um jovem falando isso a gente tem acompanhado e a juventude vive em peso também essa festividade e todas as funções realizadas dentro da paróquia lembrando que quem está visitando hoje a paróquia de São Jorge a festividade ainda continua até o dia 26 e a paróquia está de portas abertas para receber também essas pessoas durante o ano inteiro Marcos é com você amanhã o Cine Olímpia completa 103 anos de história um tempo marcado por riquezas grandes obras e difusão de conhecimento o cinema é um dos mais antigos em funcionamento do país o cinema olímpia é o mais antigo do Brasil um presente nacional que é encontrado aqui em Belém esteve entre as mais luxuosas e modernas obras do seu tempo e sua história está inserida no auge do cinema mudo no mundo inteiro o cinema olímpia foi inaugurado em 1912 por um grupo de empresários que na época eram donos de um grande hotel e eles queriam fazer um centro cultural uma área cultural que já tinha o Teatro da Paz tinha o próprio hotel e o Olímpia veio nesse período muito rico o estado Belém vivia aquele momento e o cinema teve como base arquitetônica o cinema que existiu na França já naquele período conquistou rapidamente o público paraense um cinema bonito luxuoso espaçoso se encaixou dentro da programação cultural e de entretenimento da cidade naquela época 1912 ao longo de sua existência o cinema já exibiu muitos clássicos contou muitas histórias e viveu grandes transformações até 1930 por exemplo viveu o cinema mudo o primeiro filme sonoro foi Alvorada do Amor exibido no dia 30 de novembro de 1930 o maior sucesso de bilheteria do cinema Olímpia na década de 30 foi o filme King Kong em 1940 um dos maiores filmes de todos os tempos estreia em Belém a plateia se emocionou com a obra e o vento levou foram muitos os clássicos no decorrer dos anos em 1997 por exemplo um dos grandes sucessos de bilheteria foi o filme Titanic 2006 foi o ano em que as baixas arrecadações e o alto custo de manutenção fechariam as portas do cinema o último filme a ser exibido foi Siriana mas o ano de 2006 marca um divisor de águas com a crise dos cinemas o fechamento dos cinemas de rua os donos do cinema na época o grupo Severiano Ribeiro eles estavam fechando vários cinemas de rua que eles tinham no Brasil inteiro em Belém ele anunciou o fechamento do Olímpia em março mais ou menos em março de 2006 e a cidade não podia perder um patrimônio desse de uma hora para outra a prefeitura assumiu essa responsabilidade desde 2006 o Olímpia é um cinema que tem uma programação cultural mais voltada para a questão educacional acredito eu que hoje o Olímpia é tão importante quanto foi naquele período no sentido de que hoje é um espaço que disponibiliza cultura cinematográfica o cinema Olímpia é um espaço cultural com grande função didática prova disso são os inúmeros projetos que abarca um deles é o cinema Olímpia itinerante que é uma forma do cinema Olímpia ir nas comunidades é uma cidade muito grande o estado é grande então eventualmente a ideia inicial é levar a exibição de filmes para as ilhas próximas Mosqueiro roteiro é um projeto muito bonito temos também a escola vai ao cinema estudantes das escolas públicas vêm aqui ver filmes em horários agendados temos a universidade vai ao cinema que também é o mesmo projeto que faz uma facilidade para que os universitários possam vir aqui em sessões também fechadas e temos o projeto cinema e música que é um projeto muito bonito que já existe aqui há uns três anos em torno de três anos em parceria com Paulo de Jacampo de Mello da Fundação Carlos Gomes que é quando uma vez por mês nós exibimos aqui filmes no período do cinema mudo com a exibição de filmes do cinema mudo e com a execução ao vivo de música através do Paulo 24 de abril é o aniversário do espaço e esse dia é marcado por uma intensa programação esse ano vai ter uma exposição em homenagem a Olímpia vai ter a apresentação de músicos da Fundação Carlos Gomes executando músicas de trilhas sonoras de filmes e no final da programação a exibição de clássicos da comédia com filmes do Charlie Chaplin dos Três Patetas e do Gordo Mago O cinema Olímpia surge em uma época em que Belém ainda vive toda a riqueza proveniente da exploração do látex daí então surge esse prédio todo luxuoso para atender a alta sociedade da época o cinema Olímpia ainda é rico mas hoje essa é uma riqueza diferente feita de conhecimento e cultura que devem ser vistos e vividos diariamente mas é importante que se preserve espaços como Olímpia e Belém é uma cidade privilegiada porque muitos cinemas de rua fecharam no mundo inteiro diria até então nós paraenses belenenses enfim temos que prestigiar o cinema acho que é um espaço muito bonito um patrimônio uma referência histórica cultural e que cada vez que faz aniversário a gente fica muito feliz porque é mais um ano de resistência mais uma forma de dizer que esse tipo de cinema merece consideração merece atenção e é nosso é do estado do Pará é de Belém e é por isso que a gente espera que o público compareça no dia 24 na programação de aniversário porque na realidade a programação tudo é feita diretamente pelo público e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos logo mais às 7 da noite até lá e aí e aí e aí e aí e aí